Galera, aconteceu algo incrível aqui no mundo de Minecraft. Eu e o Kelvinho estavam explorando o mundo de Minecraft e a gente acabou encontrando uma casa na árvore. Só que eu tô achando ela muito estranha porque ela parece aquela casa do urso. Vocês não sabem do que eu estou falando? O urso da marcha e o urso. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão achar igualzinho também. E Kelvinho, eu acho que é igualzinho a casinha do urso, olha só. Ai, que igualzinho, cara. Parece mesmo. Olha só, tem até uma plantação, tem uns negócios ali, tem um banheiro lá fora. É tudo bem igualzinho. Kelvinho, não. Eita, nós. Ah, o que você fez, Kelvinho? Eu acho que eu vou ter que participar do desafio hoje sozinho. Galera, eu vou fazer um desafio aqui hoje com vocês de pular a árvore. Olha só, eu vou fazer um desafio muito hardcore. Então eu desafio vocês a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixar o gostei nesse vídeo antes de eu cair ali embaixo, olha só. E depois a gente vai explorar aquela casa e descobrir se o urso mora ali mesmo. Espero que seja o urso, porque o urso é muito bonzinho, eu gosto muito dele, Kelvinho. Eu também, vem aqui. Então galera, vamos fazer o desafio. Olha só, vocês falam que eu faço desafio fácil, mas esse vai ser difícil, porque eu vou cair em um milésimo de segundo. Olha só. Um, dois, três. Olha só, calma, calma, calma. Vocês têm que clicar no gostei. Um, dois, três e vai. Vem aqui que eu te pego, vem aqui, eu peguei. Nossa senhora, tirou três corações meus. Nossa senhora, quase que eu faleço, mas ainda bem que eu já recuperei. Tá, vamos lá ver, Kelvinho. Eu vou usar banheiro, eu vou fazer cocô. Como assim você vai fazer cocô? Agora, Kelvinho, agora não é hora de você fazer cocô? Sim. Não, pera aí, você vai usar o banheiro do urso, você vai deixar fedendo o cocô? Por que você quer fazer isso? Mas eu vou dar descarga, né? Ah, você vai dar descarga. Mas o urso vai ficar muito bravo que você usou o banheiro dele. Ah, então é melhor você limpar com mato, não é para você limpar com o papel dele não, tá bom? Tá. Então tá, que nojo, Kelvinho, que fedor. Olha só, não esquece de lavar as mãos, hein? Tá, enquanto isso eu vou olhar aqui a casa dele e vou deixar o Kelvinho para lá. Nossa, ele tem uma plantação aqui, eu não sei se realmente é o urso, mas eu acho que esse aqui é, sei lá, aquele guarda-mel ou alguma coisa aqui nesse lugar. Pronto, papai. Oi. Já, Kelvinho? Sim. Você deu descarga, né? Sim. Ah, ainda bem. Tá bom, vamos dar uma olhada nessa casa. Será que tem alguém aqui embaixo? Tuk, 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 tuk. Kelvinho, como? Você tá entrando na casa do urso assim? Você é mal educado? E se o urso não gostar? Hein? Não faça mais isso. Tá bom. Tá, vamos ver, ele não tá por aqui não. Nem por aqui. Ele não tá aqui não. Kelvinho, olha que da hora, mano. Tem um bugzinho lá. Tem um carrinho de criança. Será que é da Masha? Ah, eu vou entrar, vai. Já que não tem ninguém, eu quero entrar. Eu quero andar com esse aqui. Oi, 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 oi. Não é, não anda. Como assim? Ah, ah, vai. Ah! Uh, tem um negócio aqui. Será que isso aqui... É combustível, Kelvinho. Olha isso. Espera aí, deixa eu dar um negócio aqui. Olha, eu tô colocando combustível. Como assim, seu safado? Sai daí. Eu enchi de combustível. Ah! Não! Nossa Senhora. Eita, esse urso é meio high-tech, hein? Olha só. Ele tem uma garagem muito legal. E também tem um portão muito legal. Kevin, abre aquele portão ali que eu quero dar uma volta. Tá. Abre os portões, mano, que eu quero... Isso. Oh! Nossa, que da hora! Yeah! Mas é só mais rápido. Ah, mas é muito devagar isso aqui. Com certeza é para a Masha brincar aqui fora com o urso. Tá, eu vou voltar. Eu vou devolver isso aqui antes que ele venha para cá e ficar muito bravo. Sim. Vamos vir pra cá Nossa, eu sou muito motorista Eu não sei como é o nome disso aqui De uma motinha pequena Kelvinho, não esquece de guardar o combustível ali, tá? É melhor a gente fechar o portão Acho que eu gastei demais, né? Você gostou demais? Eu gastei um pouquinho também Nossa, isso aqui é muito legal Tá bom, agora vamos dar uma olhada na casa dele Já que ele não tá aqui mesmo, a gente pode ir pra casa dele, né? Eu acho que não tem ninguém, Kelvinho Acho que a gente pode entrar Mas olha, não pegue Kelvinho, por que você não me espera? Você tem problema? Então vou aceitar pra assistir Oxi, mas por que aconteceu? Por que tem terra aqui na casa dele? Que estranho Olha, tem um bolo aqui Tem um bolo Tem comida aqui, mas eu não tô com fome E também não vou pegar porque não é nosso Melhor fechar aqui Então vamos olhar pro segundo andar agora, Kelvinho Tem cama! Tá, vamos dormir? Vamos aproveitar Esse urso apareceu aí batendo a gente Acho que não vai aparecer não, né? Boa noite Boa noite, Kelvinho Oi, eu escutei um barulho, Kelvinho O quê? Eu escutei um barulho lá embaixo Cuidado Nossa, tem uma sala de baús aqui Que isso? Uou Nossa, lucky block Olha só O urso tem lucky block normal Que legal Eu tô escutando barulho Eu tô escutando barulho Ai, meu Deus Ai, tô com medo Cuidado, cuidado Tá, fica quietinho Fica quietinho Se esconde Eu vou esconder atrás Eu vou esconder que é atrás Não vou esconder atrás Eu vou esconder atrás do bolo Não Eu vou esconder Eu vou esconder Ai, não sei Eu vou esconder que é atrás do bolo Ai, ai, o urso Ai, não, urso Ai, não, urso Ai, não, não Ai, desce que eu venho Meu Deus, a gente dormiu na cama dele Nasceu na cama dele Ai, o urso ficou muito bravo Nossa, não é, não é o urso Eu acho que é outro urso É um urso malvado Eu acho que esse urso matou o urso da Marcha e o urso E agora ele tomou a casa do urso Você entendeu isso? Eu não entendi nada Também não entendi nada Sério? Eu não sei o que eu falei Mas foi mais ou menos isso Então tá, aqui é o vinho Então a gente pode abrir o lucky block Pra tentar matar aquele urso E expulsar ele daquela casa E aquela casa pode ficar Já abri Eita Ai, meu Deus do céu Você já trouxe um monstro aqui Ai, meu Deus Consegui uma vara de pescar Ai, ai Não, aquele monstro chato Consegui bucha Jovinho, não chega Ai, tem aquele monstro chato ali atrás de você Ai, tô moreno Toma cuidado Ai, meu Deus Corre pra cá Isso, pronto Ovo de dragão Como assim? Ovo de dragão Consegui uma espada Uma flor Mais nada O que é uma flor? Uma esponja Nossa, que lucky block ruim Uou Pelo menos uma armadura agora Uma sandoura do capiroto Boa Consegui um arco mega ultra encantado Eu consegui mais quatro uma sandoura O que é uma espada do capiroto Uou O Bob Cuidado calvinho Toma essa Cuidado com o Bob Calvinho O Bob é forte Ai, meu Deus Tem mais monstros por aqui Uou Consegui uma espada de lucky Ai, sai daqui, Bob Ai, não Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbizinho Sai Sai Ai Nossa senhora Mata com ele assim Ai, caracas Ui Sai zumbi Ai, não Que isso Que isso Meu Deus Nossa, impossível Ficar nesse lugar Eu vou me esconder por aqui Ui Fecha Quer ver? É melhor você vir pra cá Pra dentro Porque aqui tá muito tenso Eu acho que vou pegar um pouquinho De comida aqui Que eu tô precisando de comida É Peguei batatinha Se quiser tem batatinha aqui Que é o vinho Bom, não entra lá dentro Nossa, você conseguiu Uma calça de diamante Isso é muito bom Eu consegui isso aqui, papai Olha, que esse aqui é 100% 100%? Joga aí pra ver se vai vir alguma coisa legal Uou, XP Ah, não é tão bom não Mas será que... Mas a gente tem que usar por depois Que se não vai, vai Acabou É verdade Ai, caramba Tá cheio de zumbis por aqui Tem a... Eita A gente vai acabar destruindo a casa toda Uou Olha isso É uma picareta Ai, não E uma espada de... Sai Sai Isso, fica preso aí, zumbi Seu cara de bunda Morre Seu cara de... Coitado Calma, deixa eu abrir mais uma Olha, consegui outro vol Nossa, é melhor comer Porque minha vida não se recuperou ainda Tá cheio de monstro lá fora, Kelvin Não quebra a porteira Meu Deus do céu Kelvin, por que você faz isso? Você tem problema? Agora fica aí pra fora Tchau Tchau Ai, você quebrou mais, Kelvin Não faça isso Meu Deus Explosão Kelvinho Sai daí Volta pra dentro Antes que você morra Ai, eu tô aqui Dentro da casa Eu nasci dentro da casa É, mas cuidado Que o urso tá aí dentro Ah, você morreu? Uhum Você já abrutou o seu lookblock? Tá vindo cachorro aí Meu Deus do céu Eu tô com medo Nossa Esse Enderman é muito estranho Kelvinho Eu tô com medo dele Eu tô bem Estiquem Nossa senhora Ativa aí, Kelvinho Você consegue ativar? Seria Nossa, destruiu metade da casa Ah, tá aqui, ó Cuidado Se vir TNT já era Vamos destruir a casa do urso Meu Deus Adeus Casa do urso Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai O urso de verdade ficaria muito bravo Se ele não tivesse morrido Toma Morreu Nossa, eu consegui umas coisinhas aqui Mas não é coisas muito boas Ai, mais TNT Ai, meu Deus Abrigo Ai, faleci Ai, caracas Deixa eu correr Deixa eu correr Ai, caramba Corre, 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 corre Cuidado Tem um cruíper vindo atrás de você, Kelvinho Sério? Sério Oi, Keeper Uou Boa, consegui flechas Eu nasci dentro do Ai Ai, mais TNT Esconde Ui Pode TNT Meu Deus Tadinho do urso Ele não tem mais casa Tadinho Cadê Nossa, o urso já era Ele não tem mais casa Ele não tem mais nada Tô com dó do urso, Kelvinho Eu também Ai, tadinho do urso Ui Uou, maçã Nossa, isso Eu tô tentando jogar umas coisinhas fora Ih, quebreu a casa inteira Nossa, já era a casa dele, tadinho Tadinho do urso Mas o carrinho não quebrou Como assim? É, isso que é bom, né Pelo menos dá pra gente dar uma volta de carrinho ainda Nossa, tô jogando um monte de coisa fora Que eu não vou usar Nossa, isso aqui também não Nem isso Ai, caramba O que tá vindo atrás de mim? O que é isso? Sai fora Ai, é um rato Meu Deus Sai rato Por que um rato é forte? Eu quero saber Sei lá Agora tem uma bruxa aqui Meu Deus do céu Morre, bruxa Morre com o meu poder da Lucky Ui Morre Boa Consegui matar a bruxa Uh, uma botinha Boa, garota Agora tem uma botinha Corre O que tá acontecendo aí, que ovinho? Tá acontecendo Um monte de ar Ui Ui Zumbi safado Quase me pegou TNT de novo TNT de novo? Ai, caracas Ai, oi Corre dessa casa aqui Corre dessa casa aqui Corre dessa casa aqui Meu Deus Meu Deus Tá cheio de monstro Tem um Tem um slime mega ultra gigante Meu Deus Destruiu até o banheiro dele Ele deve tá muito bravo Ele deve tá furioso Ele tá muito furioso Sério Sai ratinho Sai ratinho Nossa, o que que é isso? O ratinho roubou minha espada Seu safado Ladrão Volta aqui Ui Ui, toma Toma Ui Vou morrer pro esqueleto Não, agora pra uma aranha Que isso? Pro Bob Uma aranha O Bob Uma aranha O Bob Ai meu Deus Vou morrer Sai Bob Pelo amor de Deus Deixa eu viver Ai, tá vindo aranha Atrás de mim ainda Pior que eu não consigo Nem recuperar a minha vida Ai, morri Oi Eu já tô tudo preparado Já tô preparado? Eu ainda não Eu tenho umas look blocks Pra abrir aqui Só que tá difícil Onde você tá? Eu tenho um dia 14 de sorte Nossa, mais um Bob Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo comigo? Eu tô com muito azar TNT Ah, tem uma espada aqui Uma espada? Kelvin, você tem alguma coisa pra me prestar aí de bom? Eu não tenho nada Eu só tenho uma espada de... Você tem... Você tem... Eu tenho uma espada de diamante aqui De Dima Eu já tenho uma espada de sorte De 100 Mas eu não posso tirar Porque eu sou cliente Ah, tá Tudo bem Kelvin Eu me conformo com o que eu tenho aqui Porque agora... Ai, TNT Eu tenho uma maçãzinha do capiroto Eu também Papai, fica perto de mim Depois a gente vai matar esse urso aí Vamos matar esse urso Vamos lá Papai, fica perto Tá Vamos lá então Esse urso malvado matou o urso de verdade Agora a gente precisa matar ele Eita, o que que é isso? Foi eu Ah, você... Eu falei pra você ficar perto de mim? Ah, não entendi Não tinha entendido o Kelvinho Hum... Ui Cuidado Ui Ui Cadê o urso? Cadê o urso? Não tá aqui não Tá no último andar Ele tava escondido Pega o urso Ui Bota Ui Ai Toma, urso Ui Que isso? Toma Pega o urso Matamos Ai, TNT Ai Vamos pegar o tesouro dele Meu Deus do céu Caracas Galera Nossa, ele tinha muito diamante aqui Meu Deus Sabe o que que eu vou fazer? Oi Eu vou explodir a casa dele Kelvinho, é melhor você não fazer isso, tá? Já tá toda destruída Será aí? Já tá toda destruída Eu sei que eu vou embora porque tá cheio de monstros aqui Ai, meu Deus Kelvinho Quase você me explode também Adeus Oi Tchau, vamos embora da casa do urso É, eu explodi toda a casa dele E aí, ó Como você é malvado, Kelvinho Nossa senhora Que bom de mira Só uma flechada e já era Kelvinho Que? Olha isso Meu Deus É muito forte Caracas Tchau Kelvinho, vamos embora Vamos sair fora daqui A gente consegue o problema do tesouro Adeus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Bebê Bebê